Presta muita atenção agora. Sinto medo da aprovação dos outros e acho que nunca estou pronta. Acredito que é por isso que eu nunca consigo atingir as minhas metas. Foi isso que a Cirlei me escreveu lá no Instagram. E é esse o tema do nosso quadro Júlia Me Salva de hoje. Durante o mês de janeiro fiz algumas enquetes no meu Instagram perguntando para as pessoas o que é que elas acreditavam que bloqueavam elas de atingir as suas metas que elas traçavam lá no início do ano. E essa foi a resposta que a Cirlei me deu e eu vou estar compartilhando algumas outras reflexões que vieram dessas enquetes no Instagram junto com você porque talvez você também se identifique. Portanto é muito importante que você participe de todas as minhas metas porque sempre estou fazendo algumas brincadeiras, algumas enquetes e sempre o seu conteúdo será abordado aqui nos vídeos do canal do YouTube. Portanto participe de todas elas. A Cirlei escreveu que acredita que tem dois bloqueios. Um, o medo do que os outros vão pensar dela. E o outro é de não sentir-se preparada para dar andamento aos seus projetos. São dois bloqueadores muito sérios e que eu vou falar para você hoje como você pode estar desbloqueando eles. Então vamos começar a falar sobre a questão do medo. Quando a gente está iniciando um novo projeto, quando a gente está mudando a nossa carreira, quando a gente está resolvendo mudar de cidade, qualquer mudança que a gente esteja promovendo em nossa vida, a gente sente medo. E a gente sente um medo porque a gente não sabe o que vem pela frente. A gente está enfrentando o desconhecido. Quando a gente se depara com essa incerteza, com esse desconhecido, a gente procura mãos que a gente quer se segurar, a gente procura respostas nos outros. Agora é importante a gente entender que aquilo que a gente faz, os projetos que a gente cria, as ideias que a gente tem, elas são importantes apenas para a gente. Quando a gente está procurando a aprovação dos outros, o incentivo dos outros, a gente está querendo uma resposta que a gente não tem. A gente quer que as pessoas falem, vai dar certo, siga em frente, vai ser um sucesso. Mas isso só vai acontecer depois do projeto ter passado pela incerteza, pela insegurança. E quando eles estiverem em andamento, as pessoas vão falar, uau, Sirley, que ideia incrível, parabéns pelo teu trabalho. Mas antes, dificilmente as pessoas vão acreditar, até porque ninguém sabe por que isso é importante para você. E é muito engraçado, a gente às vezes vê empreendedores de sucesso, lá no início da carreira todo mundo duvidou, falou, meu Deus, que pessoa louca. E depois que ela foi em frente, ela tinha o seu porquê, ela continuou ali engajada com o seu propósito e fez sucesso às pessoas. Uau, que incrível sua ideia, parabéns. Mas nesse passo atrás, onde você precisa encarar a sua insegurança, encarar a incerteza e lutar com todas as suas forças para que esse projeto dê certo, dificilmente você vai ter a aprovação dos outros. E a aprovação que você procura dos outros é a aprovação que você procura em você. Você está procurando respostas se isso realmente vai dar certo. Vai dar certo se você acredita realmente nisso e no porquê você está fazendo esse novo projeto. O segundo aspecto é não me sinto pronta, não me sinto preparada. E não sei se isso te conforta, se te ajuda ou não, Sirley, mas nunca estaremos prontas o suficiente. É muito engraçado, quando eu comecei aqui na Meta Clara, comecei os primeiros vídeos achando que estava maravilhoso. Hoje eu assisto e falo, meu Deus do céu, que vergonha, tira isso do ar. Mas por quê? Hoje eu vejo que eu não estava tão preparada como hoje me sinto. E talvez daqui dois, três, quatro anos eu olhe para o vídeo de hoje e falo, ai meu Deus, Julie. O que importa é estarmos em movimento, progredindo. A progressão, você progredir é você estar em andamento, você estar caminhando. O que é que você precisa? Se preparar. Então prepare-se, leia livros, faça curso, mas não espere para agir. Vai se preparando e vai agindo, vai se preparando e vai agindo. Porque pronta, 100% pronta, nunca estaremos. Agora, quero que você faça assim como a Sirley e me escreva aqui embaixo. Você se identificou com as dificuldades, com os obstáculos que a Sirley encontra quando ela deseja muito realizar as suas metas e não consegue? Escreve aqui embaixo se você se identificou com isso que a Sirley falou. Quais são as suas dificuldades? O que bloqueia você de atingir as suas metas, de atingir seus objetivos de vida? Eu ainda não me apresentei, eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais. E utilizo o movimento como uma estratégia básica para que você atinja resultados extraordinários em sua vida. Até porque quem movimenta o corpo, movimenta a vida. O movimento te traz energia, te traz estados emocionais muito positivos que contribuem na sua jornada de não desistir dos seus projetos. Então escreve aqui embaixo, quero ver o que você achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas porque com certeza vamos ajudar mais pessoas a realizar as suas metas e não serem bloqueadas pelo medo e também por nunca sentirem-se prontas e preparadas para colocarem os seus projetos em andamento. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus